Bom dia! A partir de agora está no ar para você que nos acompanha na internet, no rádio ou na TV o nosso programa Saúde com Empatia. Lembrar que nosso programa tem um oferecimento especial da Clínica Empatia, da Empatia Clínica Médica, que aqui em Iaçu fica no edifício Estéonorata, Sala 5, na Avenida Senador João Câmara. Não tem erro e é o lugar ideal para você cuidar da sua saúde, porque tem diversos profissionais que você pode cuidar da sua saúde direitinho, tá bom? Então você pode agendar sua consulta pelo 996976284, você fala com a Stephanie e agenda sua consulta na Empatia Clínica Médica. E no programa de hoje, como vocês já estão vendo, a gente está recebendo aqui a nutricionista Júciara Cunha. Antes de tudo, antes da gente revelar o nosso tema de hoje, é um prazer te receber mais uma vez aqui no nosso programa. A gente estava com saudade, viu? Voltei! A gente estava com saudade de você, fique à vontade para estar cada vez mais e outras vezes aqui no nosso programa, porque é muito importante a gente falar de saúde, principalmente de nutrição, que é a base da nossa saúde, não é? Bom dia! Bom dia, obrigada, viu? Pelo carinho, é sempre bom estar com vocês. Então, então vamos revelar o nosso tema de hoje, tá? Mas antes, deixa eu dizer para você que o nosso programa, depois que a gente termina aqui o nosso bate-papo, fica disponível para você no nosso canal no YouTube e aí você pode compartilhar com quem você quiser, com o maior número de pessoas possíveis para compartilhar e disseminar saúde cada vez mais através do nosso programa Saúde com Empatia, tá bom? O nosso link no nosso canal no YouTube, para você que está vendo na TV ou no rádio, o nosso canal no YouTube é TV Princesa 90 FM, tá bom? Então, vai lá e compartilha com quem você quiser. Agora, o nosso tema. Hoje nós vamos falar da importância do acompanhamento nutricional para pacientes crônicos. Então, é um tema muito importante, muito delicado também, né, Júciara? Então, você já vai compartilhando aí com quem você quiser, você conhece aquela família que tem aquele senhor que é paciente crônico, acamado também. Então, você já vai compartilhando aí com quem você quiser esse programa que vai ser de grande valia para esse público e para você também, né? Que quer aprender cada vez mais sobre saúde. Então, bora lá, né? Primeiro, é esse direcionamento nutricional, né? Qual é a diferença, então, desse direcionamento nutricional para uma pessoa que está acamada, para um doente crônico também, Júciara? Como é feito esse diferenciamento? Eu queria iniciar a entrevista esclarecendo o que é uma doença crônica, né? Ótimo, perfeito. A maioria das pessoas tem diabetes, a maioria das pessoas tem hipertensão e não sabe que é uma doença crônica. Ah, eu não sabia. Pois é. Sabe o que me relacionava quando eu pensava assim, doença crônica? Eu pensava justamente apenas naquelas pessoas acamadas ou aquelas pessoas que estão com câncer, com doenças, vamos dizer assim, mais sérias, né? Que a gente considera mais sérias, né? Popularmente falando. Então, a diabetes também é uma... Isso, que pode levar o paciente a ficar acamado, se não se tratar de forma medicamentosa e de forma nutricional também. Porque a nutrição é a base, como você falou, para o cuidado e prevenção de qualquer doença. Até a hipertensão também é considerada uma doença crônica. Uma das principais doenças crônicas que existe, hipertensão e diabetes. Olha aí, eu não sabia. E elas levam a outras doenças, né? Que a gente chama, inclusive, de síndrome metabólica, né? Quando tem uma doença associada, uma doença crônica associada à outra. Então, é muito mais comum do que a gente pensa, né? É muito mais comum. Porque se você é assim também, como eu pensava, que era apenas essas pessoas que estão com doenças em casos mais graves, né? Não, né? Então, você já compartilha mais ainda. Já compartilha mais aí com quem você conhece que é diabético, alguém que é hipertenso. Que, inclusive, é muito comum, não é? Sim. Antigamente, a gente via assim, ah, não, mas só minha avó. Meu avô tomou remédio para hipertensão. Hoje em dia, não. A gente vê, assim, jovens... Crianças. Já fazendo acompanhamento ali com remédio todo dia. Isso. Para, então, a nutrição vai entrar como esse apoio, né? Para facilitar esse dia a dia. E é necessário, porque se você não tiver um cuidado nutricional, não adianta. Você vai passar o resto de sua vida tomando medicação e não vai. Vai só aumentar as dosagens, entendeu? E não vai ter o... Não vai cuidar pela raiz da doença. Isso é que a doença, ela pode ser tanto genética, a doença crônica, né? Que o Ministério da Saúde fala doença crônica não transmissível. Então, ela pode ser tanto genética quanto da má alimentação. Então, se você não cuidar de usar a medicação e não cuidar da alimentação, você não vai ter êxito. Vai ter que ficar aumentando e vai ter aqueles sintomas, aqueles efeitos colaterais da medicação que não é o que eu quero para os meus pacientes, nem... Nem a gente quer para a gente, né? É, exatamente. Por exemplo, a diabetes, né? A diabetes, existem crianças, existem pessoas que nascem diabetes, existem pessoas que têm predisposição à diabetes e com a alimentação ela consegue controlar a diabetes ou não vir a ter, mesmo tendo na sua carga genética, a diabetes. Exatamente. Ela vai desenvolver. Tem a diabetes porque ela, se for doença crônica, é igual a obesidade. Doença crônica, ela vai ser uma doença, porém ela vai ser tratada, cuidada, não vai ter aqueles efeitos que a doença causa na maioria das pessoas, entendeu? Então, vai ter um cuidado da doença. Então, vamos falar, então, qual é e por que é tão importante esse acompanhamento de uma nutricionista na saúde desse paciente com essas doenças crônicas. Eu sou suspeita a falar, né? A nutrição é linda, eu acho a nutrição maravilhosa, ela cuida de tudo, ela é a base, né? Como a gente conversou. Então, se a gente cuidar da alimentação, se a gente cuidar de forma personalizada, porque não adianta eu pegar uma dieta, uma fórmula mágica que um nutricionista passou pra um paciente usar pra mim. Ah, isso é tão comum, não é, Jussiara? E a internet, ela tá à disposição de dietas, de blog, e eu trato os meus pacientes, eu sei que meus colegas também, de forma individualizada. Tem que ser, né? É restrição, é um alimento, e assim, aquele mito, ah, eu não posso isso porque eu vim em tal lugar. Então, eu tô aqui pra tranquilizar, pra acalmar, pra cuidar através do alimento. Tem os dois extremos, né? Tem a questão do pó de tudo, e tem a questão também do pó de nada. Aí é o que vai depender da individualidade, entendeu? Exatamente. Por isso que é preciso de uma dieta personalizada, de uma orientação personalizada pra cada indivíduo. Não tem receita pra todos. Mas através da alimentação é possível se minimizar, né? Esses danos, né? Que as doenças trazem ao organismo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu lhe garanto que sim. Qualidade de vida é essencial pra quem tem essas doenças. E qualquer outra doença. Eu gosto de tratar doenças, eu gosto de tratar problemas. Quando chega um paciente no consultório, assim, sem problema nenhum, eu, ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E quando vem um paciente que eu sei que eu posso realmente ajudar, cuidar, tratar, melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, e eu sei que eu consigo... Olha ali, olha ali. Olha o olho dela brilhando, gente. Eu fico apaixonada ainda mais pela área, né? Pela minha profissão. Olha, e tem essas... E tem essas questões dos mitos, né? Que as pessoas falam assim, ah, se a pessoa se descobre diabetes, mesmo... Tira o pão, tira o... As pessoas ficam logo assim, muito temerosas, muito medrosas e consumidas, né? Com essa questão das restrições. Mas aí também não é bem assim, né? Com cuidado e com uma dieta específica pra você. Do profissional adequado. Porque se você for olhar na internet, você vai estar à beira da morte. E você vai fazer as restrições e às vezes... Não é necessário. Um paciente diabético, por exemplo. Se ele restringir muito, ele vai ter o oposto da diabetes, né? Ao invés de um pico glicêmico, ele vai ter a hipoglicemia, que vai ser outro problema que a gente também não quer pra ele. Que também é problemático, né? Exatamente. A gente não pode viver nos extremos, nem pra cima, nem pra baixo. A gente tem que encontrar o nosso equilíbrio. Aí é justamente isso. O equilíbrio que vai evitar de um paciente ficar acamado, de um paciente ter um problema maior. Porque quando um paciente diabético, ele faz uma... Retira um membro. Tem dificuldade de deglutição. Aí a gente vai entrar com outro tipo de dieta, que é a dieta enteral. E é isso que a gente quer prevenir e se necessário for ter essa condição, a gente também da empatia trabalha com esses pacientes acamados. A gente fala disso já. Na nutrição. Antes, deixa eu lembrar pra você que na clínica Empatia tem diversos profissionais e você pode agendar sua consulta pelo 996-976-284, inclusive com a doutora Júciara Cunha, que é nutricionista. Você viu aqui o brilho do olho dessa mulher, que tá aqui feliz da vida em falar de nutricionismo. Com certeza, com muito amor, né? A gente consegue perceber com muito amor pra os pacientes também. Uma das... A gente tava falando dos mitos, né? Das pessoas que consideram... Ah, a minha vida acabou. Minha vida acabou porque eu me descobri doente crônico, eu me descobri diabético. E aí algumas pessoas começam a entrar, inclusive, em quadros de depressão porque ficam sem saber como agir, né? Porque as pessoas relacionam muito ao açúcar e à massa. E aí quando você pensa racionalmente, aliás, emocionalmente sobre isso, eu não vou comer nada. E aí tem pessoas que desenvolvem até quadro de depressão, ansiedade. Quando se descobre em diabéticos, né? Quando se descobre qualquer doença crônica, qualquer tipo de doença, é o momento de reviver. Você aprender a organizar a sua alimentação, organizar a sua vida, se cuidar. E muitas pessoas abraçam a causa com um bom olhar e dá super certo. Diminui o quadro da doença, melhora a qualidade de vida, ganha novos hábitos, né? Uma vida mais saudável. Se realmente... Inclusive tem pessoas que o fato de se descobrirem doentes crônicos vira aquela chave, né? Exato. Pra cuidar da saúde, pra fazer exercício, pra se alimentar bem, né? E tem uma questão também com relação às mães. Porque algumas crianças, né? Quando a criança é diabética, a gente tá focando mais no diabético porque acaba que é mais comum, né? Diabético. Mas quando a gente descobre um nosso filho diabético, a gente também fica muito assustada, né? Com certeza. Fica muito assustada. E agora? Meu filho, ele vai estar... Como é que eu vou educar o meu filho pra se alimentar, pra não se alimentar na escola, pra não se alimentar... É sempre bom buscar a ajuda de um profissional pra o desespero diminuir, pra acalmar. Porque é muito simples, é muito simples. Uma dieta balanceada, com muita fruta, muita verdura. Fibras dentro da alimentação que deve ser com um carboidrato maior. Então, assim, é só fazer a distribuição correta. Um profissional de nutrição sabe distribuir bem as fibras, os carboidratos, os vegetais, as frutas. Não tem erro. Só sucesso. Então, se você se descobriu diabético hoje, ou você conhece alguém que tá passando por essa dificuldade, tá sofrendo com isso, ou alguém que se descobriu hipertenso também, né? Sim. Também é uma doença crônica. Entre outras. Colesterol alto. E aí, se você descobriu, você manda esse programa pra alguém, pra acalmar o coração dessa pessoa. Tá certo. E a gente vai continuar conversando aqui sobre essa área da nutrição, né? Que é tão importante esse tratamento nutricional pra pacientes crônicos, né? Então, como essa nutrição personalizada, ela ajuda a melhorar na qualidade de vida? A gente tá conversando aqui sobre isso, né? Que precisam de cuidados especiais. Como essas pessoas que a gente tá falando aqui. Como especificamente a nutrição vai tratar de cada doença crônica, né? É individual. Cada doença, ela demanda um tipo de orientação, um tipo de refeição, que é só em consultório, né? A gente pode fazer as orientações necessárias. Porque aí eu vou ver se tem alguma restrição, se tem alguma alergia alimentar. E cada paciente. A única coisa que eu posso adiantar aqui é que se você é diabético, você não precisa tirar o pão. É certeza. Não precisa tirar o pão da vida. Não, você só é saber com... Com o pão da vida. E é, né? O pãozinho do café da manhã. Não precisa tirar. É só saber como quer comer. Já adianto, com manteiga, aumenta a glicose. Se a gente colocar um vegetal naquele pão, uma proteína... Um vegetal no pão, mulher. Vou dizer como. Diga aí, diga. Um vegetal no pão. Quem não come, quem não come um tomate com coentro, com ovo. Tomate é fruta, né? Então, tomate é fruta. Vamos pensar, cebola, tomate, coentro. Ah, é, né? Colocar uma cenoura no ovinho lá, rala... Já diminui o índice glicêmico. Diminui. Já diminui. Com a proteína. Assim, potencialmente bastante... E não precisa ser um pão integral. Vamos diminuir a carga, né? Glicêmica. E diminuir em todas as refeições. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto. Mas agora eu fiquei curiosa. Qual é a diferença do pão integral pro pão da massa branca? Eu sei que é a quantidade de fibras e tal. Mas, tipo assim, se eu pegar um pão normal, que é mais gostoso. Né, gente? Quase a mesma caloria. Quase. Que é mais gostoso. E colocar lá uma coisinha assim, uma cenourinha ralada que tem fibra. Um franguinho que também tem bastante fibra. Vai suprir. Não vou precisar comer esse pão integral. De jeito, não precisa. Olha, gente. Garanto. Há uma nutricionista me dando boas notícias. Garanto. Não tem nada melhor do que você ter uma informação. Só é olhar nos ingredientes do pão integral. O que é que tem no pão integral? Tem conservantes, tem pães integrais que não são tão integrais assim. E o pão francês? Vamos pensar no pão francês base. O pão de padaria, aquele pão de padaria de farinha de trigo, água e sal. Isso. E fermento, né? Você acabou de falar os ingredientes. E fermento. Pronto. Aí, o que que a gente vai colocar nele? Um paciente com diabetes. A gente vai ter que colocar muita proteína, vegetais. Que, geralmente, essas pessoas que têm uma doença pela má alimentação, não consomem. Não tem o hábito, né? É manteiga. Aí, às vezes, colocam até Nutella. Que é uma delícia. Que é, mas... Mas não pode tanto, né? Aí é... É aquela coisa de não restringir. Não é que você não vai poder comer aquilo, mas na sua vida inteira. A gente espera que não. Não sei que seja muito grave. É. Mas se você se cuidar, você vai conseguir de vez em quando se dá esses prazeres. Em quantidade. Porque quando a pessoa chega a esse ponto, ela exagerou muito. Geralmente, né? Exagerou muito. Então, restringe. Depois, a gente vai introduzindo na medida do possível, com a orientação do médico também, claro. Claro. E olhando... Olhando especificamente pra cada um, né? Os exames bioquímicos pra ver se tá tudo bem, aí... Esse acompanhamento que é necessário. Isso, é necessário. Coloca o vegetal no pão. Quem tem doença crônica tem que ser acompanhado por um nutricionista. Claro. Coloca o vegetal lá no pão aí e tira a gordura. Claro. Pra você que é intenso. Coloca a proteína também, que é necessário. O ovo, um franguinho desfiado. Tem coisa melhor não, menino? Já tá dando fome. Mas olha, o peito de frango é mais barato. É do que o atum é, né? É. Mas se bem que o ovo e o frango tá ali aqui parado. Eu amo. Eu também. Uma das coisas que as pessoas têm muito medo é desse agravamento das doenças, né? Que é comum que a gente tenha medo. Além desse medo das restrições, de você não poder mais fazer nada, não poder mais ter vida social, não poder mais ir jantar com os amigos. Tem esse medo, que é real e é válido, né? Tem o medo também do agravamento da doença, né? Tem gente que fica com pânico do alimento, com medo de agravar a doença. Essa questão do pão, né? Que você falou logo. Porque justamente deve ser... É o que mais tem no... As pessoas chegam logo com medo, né? Tirei massa, tirei pão, tirei tudo. Tirei tudo. Tava morrendo. De fome. E aí essa questão do agravamento das doenças, né? Uma das coisas muito comum é essa questão das sondas alimentares, né? Que as pessoas têm muito medo. Qual é essa relação? Quando um paciente, ele chega ao ponto de estar acamado, a gente vê a necessidade que não é o nutricionista que dá o diagnóstico pra colocar uma sonda. É um profissional, um fonoaudiólogo, um médico, exatamente. Quando chega a esse ponto, é porque ou a doença já agravou. Tem doenças neurológicas que também levam o paciente a ficar acamado. Tem várias doenças, inclusive a que você achou que era uma doença crônica, o câncer, né? Pode levar o paciente a usar sonda. Então, quando tiver um agravo, quando esse paciente não tiver mais com a deglutição, né? Quando ele não estiver se alimentando por via oral, de forma objetiva, de forma, né? Que dê a nutrição a ele. Porque a gente vê, percebe, ou não tá conseguindo deglutir, ou está emagrecendo muito. Come, mas emagrece muito. Tem uma diminuição que a gente chama até muitas vezes de caquexia, que é uma redução de massa muscular acentuada. Então, esse paciente é um paciente que necessita de sonda. Entrou com a sonda e a gente entra com a orientação de qual sonda usar para melhorar o quadro desse paciente. Aí também tem essa questão da família, né? De você orientar também os familiares para que esses familiares saibam oferecer esse alimento através da sonda. Isso é tudo orientado. Que é outra logística, né? A IOTAM tem sonda, a gente chama de alimentação artesanal, né? Sim. Que é alimentação, arroz, feijão, batido e liquidificador, quando o paciente já tá acamado, precisa de uma sonda. E tem a industrializada, que é a premium, né? A industrializada é que vai também pela sonda enteral. Sim. Aí todas as orientações são dadas na casa do paciente para os familiares, para o cuidador do paciente. E tem que ter um cuidado diferenciado, né? Tem sim. Um cuidado totalmente extra para esse tipo de paciente, esse tipo de alimentação. Mas assim, não é uma preocupação. Existem pessoas, crianças, adolescentes, que nasceram com algumas condições físicas, que se alimentam a vida inteira. Isso. É o que eu quero dizer, tem pessoas que vivem normal, inclusive até melhor. Pessoas que têm problemas no intestino, que têm pessoas que retiram o intestino, né? Então, precisam de sondas para se alimentar. O que importa é a pessoa ter uma qualidade de vida, ter a nutrição, né? Estar nutrido, né? Com nutrientes, proteínas, carboidratos, lipídios, de forma adequada para garantir a qualidade de vida dele. Seja por sonda ou não, é necessário. É importante ter conhecimento do alimento que você vai oferecer para o paciente, no caso, quando outra família precisa ministrar esse alimento. E ter conhecimento dessa composição nutricional para poder fazer direito à alimentação. E esse conhecimento é a nutricionista que vai passar. É, todas as orientações. Inclusive, o cuidado microbiológico a gente também orienta. A forma de o preparo, da lavagem dos alimentos, se for por alimentação artesanal e se for por industrializada também a gente orienta. Até porque acaba sendo uma via de contaminação, né? A sonda direta, né? Então, tem que ter esse cuidado também com o manuseio dos equipamentos, né? Mas a gente falou que esse cuidado precisa passar pelo médico, pela nutricionista, mas os dois precisam trabalhar muito em conjunto com a família também, né? Então, qual é o papel específico, assim, da nutrição nesse cuidado com os pacientes crônicos e acamados? É a orientação, né? A gente tem que sempre acalmá-los, modificar sempre a dieta. Se caso não der certo a primeira orientação, a gente vai modificando até chegar. Paciente acamado, a gente precisa olhar a consistência de fezes, consistência, a quantidade que faz urina, o volume. Ah, eu acho que dava pra gente fazer um programa todo só sobre isso. Faz. Estou pronta. Só sobre a consistência. Você sabia que precisa ter uma consistência específica? Tem. Eu descobri um dia desse. A tabela de Bristol. Dá uma pesquisada. Pesquisa aí, gente. A gente tá lá na sintonia. Pesquisa aí o que é isso. Aí vocês vão me dizer depois. Diz aqui nos comentários, no nosso canal do YouTube. Diz aí o que vocês acham dessa tabela. Você vai ficar prestando atenção agora. E é isso. A gente vai avaliando o paciente semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, pra ver a recuperação do estado nutricional dele e desses sintomas. Às vezes, por exemplo, eu imagino que você tem um paciente que você cuida na sua casa, ou você mesmo como paciente crônico, você não vê evolução no seu tratamento e às vezes é só a nutrição. Você tá pecando, você não, mas eu tomo os meus remédios religiosamente e tal. Às vezes você tá pecando só no cuidado com a nutrição. Só aumenta, só aumenta a concentração. Paciente crônico, doença crônica, cuidado com a alimentação. Chega no consultório desesperado. Ai, doutora, o médico me mandou vir pra nutricionista. Faz tudo. Com um mês, para de fazer porque deu tudo certo. Ai, volta. Ai, volta. Ai, socorro de novo. É constante. A doutora Júciara é boa, mas não é band-aid, gente. Gostei dessa. Você tem que ter constância, né? E assim, quando a gente faz uma dieta, monta uma dieta de acordo com a necessidade, com o que o paciente já costuma comer, é mais fácil de seguir. É só organizar, trabalhar com metas, pra eles ir aos poucos, né? Pra gente não assustar o paciente de cara no consultório de uma mudança repentina. 50 anos de ir fazendo errado. Aí vai fazer em um dia, não tem como. E outra coisa, você passou 40 anos da sua vida fazendo errado e tem as consequências disso no seu corpo e na sua saúde. Não vai ser em um mês que você vai ficar... Vai melhorar muito, mesmo em um mês. Melhora, em um dia melhora. É, a disposição principalmente. Mas também não é milagre, assim, de em um mês você vai precisar ir de uma constância, né? Toma medicação, diabetes, colesterol alto, hipertensão. Tem que ter acompanhamento nutricional pra reduzir, inclusive, a medicação não aumentar, porque a nutrição é a base dessas doenças. E por falar em acompanhamento, agora a gente pode falar, a gente já tá chegando no finalzinho do nosso programa, tá certo? Por falar nesse acompanhamento, agora a gente pode falar que na clínica Empatia também tem esse acompanhamento presencial para os pacientes com sonda, com os pacientes acamados, atendimentos domiciliares. Você também faz esse tipo de atendimento, Dura? Sim. Faço atendimento tanto em Açú quanto na região, né, do Vale. Vou na casa dos pacientes, porque a paciente acamada a gente tem que fazer as medidas. Muitos não conseguem ver a estatura, então eu tenho que estimar através, né, dos... A altura do joelho, enfim. É um atendimento que tem que ser presencial. Não pode ser online e é na residência. E a gente já entendeu aqui que esse acompanhamento nutricional para pacientes crônicos, ele precisa ser individualizado. Totalmente. Então é preciso que realmente tenha esse acompanhamento de perto, que já que a doutora Jussiara dispõe desse serviço também, né, de ir na casa do paciente, acompanhar esse paciente, levar a nutrição até a casa do paciente. Então se você precisa, se você tem alguém que precisa desse tipo de atendimento, a Empatia Clínica Médica dispõe desse atendimento com a doutora Jussiara Cunha e você pode agendar sua consulta pelo 996-976-284. Doutora Jussiara, nosso programa de hoje está chegando ao fim, acredita? Passa ligeiro, mulher. Dá um nervosismo no início, mas... Mas é sempre muito bom falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama e daquilo que contribui com a vida do outro, né? Com certeza. Servir o outro. Com certeza nos dá muito prazer também. Sim. Então, muito prazer em receber aqui no nosso Saúde com a Empatia. Volte sempre para a gente falar não só da tabela de Bristol, mas de outras coisas também. Muito obrigada, tá? Obrigada também. Deus abençoe que a gente continue ministrando aí sempre saúde e alegria para todo mundo, porque é isso que a gente quer, que é a saúde. O nosso conhecimento estiga até você e você possa cuidar da sua saúde cada vez mais. Fiquem todos com Deus, continuem na programação da Nossa Princesa. Na próxima terça-feira, a gente tem mais um encontro marcado aqui na Programação da Princesa com mais um Saúde com Empatia. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo da Kenia e até lá.